Justificando bem cedo a obtenção do primeiro gol, obtido logo aos 5 minutos por Jaime Pacheco. Foram 10 minutos de grande exibição dos Leões, que no entanto viriam a decair de produção, o que não impediu que, a 7 minutos do intervalo, viessem a obter o segundo gol após lance individual de Manuel Fernandes, que permitiu a recarga vitoriosa de Eldon. 2-0 ao intervalo e 3 minutos após o reitamento, surgiria o terceiro e último golo do encontro. Hesitação da defesa do Varzim a ceder escusadamente um canto, Lito a executar o castigo do lado direito do ataque do Sporting e a entrada vitoriosa de Virgílio de cabeça. ...do Sporting. Encerrada, portanto, mais uma jornada dos nacionais... O árbitro nada a sinala. Pouco depois, Valdemar vai ser rasteirado dentro da grande área por Oceano. Primeiro penalti, que fica por marcar. Logo a seguir, viria o segundo. O mesmo Valdemar rasteirado por Oceano dentro da área, o árbitro diz que é fora. Já na segunda parte, terceiro penalti que fica por marcar. Manuel Fernandes ensanduichado por dois poveiros na grande área. Aqui, novo erro do árbitro. Oceano vai apenas à bola, Folha dirige-se ao Oceano e é para este, o cartão amarelo. Aqui, a quarta penalidade que fica por marcar Oceano derruba claramente Bobó quando este já lhe tinha adiantado a bola. E, finalmente, é vez de Lito e ser impedido de prosseguir um lance também dentro da grande área. Cinco grandes penalidades, francamente, é muito. Quanto ao jogo em si, o Sporting começou de forma espetacular e, nos primeiros dez minutos, prometeu mundos e fundos. Com Jaime Pacheco a fazer, talvez, a sua melhor exibição ao serviço dos Leões, o Sporting empurrou o Varzim para a sua área através de um pressing feito de velocidade e de variações constantes de jogo. Não admirou, portanto, o primeiro golo aos cinco minutos, após bela jogada entre Jordão e Jaime Pacheco, do que vimos apenas a parte final. Pronúncio de goleada e de exibição de gala. Se a primeira esteve quase a confirmar-se, 3-0 é a final o resultado concordente, já a segunda se ficou por promessa mal cumprida. Isto porque, após dez minutos iniciais, o Sporting foi, acima de tudo, a expressão da classe individual de meia dúzia de jogadores, como o Virgílio, Jaime Pacheco, Carlos Xavier, Lito e Manuel Fernandes. Em termos coletivos, de dinâmica de jogo, a equipa não deixou, de facto, boa imagem de si própria. Isso prometiu que o Varzim fosse equilibrando o jogo após aqueles dez minutos iniciais de grande fulgor da equipa leonina. Percebe-se, de resto, que o conjunto de Alvalade está ainda na fase de assimilação de um estilo, o que provoca largos e atos no seu nível exibicional. Por isso, o Varzim foi equilibrando o jogo, até ao intervalo. No Sporting apenas funcionou, talvez em pleno, durante a primeira parte, a sua aula direita, com Carlos Xavier e Lito em evidência. Aqui, os poveiros reclamam uma grande penalidade, que, no entanto, aqui sim não existiu. E, pouco antes do intervalo, a oito minutos, surgiria o segundo golo do Sporting, após lance individual de Manuel Fernandes. Aqui temos o remate, a defesa de Lúcio e a recarga de Eldon. No retamento, o Sporting voltou a melhorar em termos de exibição coletiva e, durante 15 minutos, o meio campo e defesa varzinistas não sabiam para que lado se haviam de virar. E surgiria, logo aos três minutos, o terceiro e último golo da partida. Canto escusadamente cedido pela equipa do Varzim, Lito a executar do lado direito e a entrada fulgurante de cabeça de Virgílio. Outros golos poderiam ter acontecido, tal a pressão exercida pelos donos da casa, onde Jean Pacheco continuava em plano de grande evidência. O Varzim tentava, num ou noutro contra-ataque, reduzir a diferença, mas a verdade é que também a equipa poveira se mostrou, neste encontro de Alvalade, bem diferente daquilo que lhe é habitual, talvez, noutros anos, com muito menor capacidade ofensiva, procurando apenas perder por poucos. Lúcio também ajudou a isso, fazendo excelentes defesas como aquela que vimos. E aqui, o festejado regresso de Romeu à primeira categoria do Sporting. Sporting que continuava a ser a única equipa que mandava no terreno, sobretudo porque a equipa leonina está em excelente condição física e revela, de facto, uma ambição que a cota como um dos mais sérios candidatos ao título. Outras oportunidades foram surgindo. Jordão, em má forma, a falhar aqui mais uma ocasião de golo. E, no final da partida, com o triunfo indiscutível do Sporting por 3-0, numa exibição que, como já dissemos, foi irrolar. E, no final da partida, com o triunfo indiscutível do Sporting por 3-0,